Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de review detalhado de uma nova skin que chegou na loja. Eu tô falando um pouquinho mais baixo porque eu tô gravando esse vídeo 3 horas da manhã. Sim galera, tô gravando de madrugada pra postar agora pra vocês. E eu reparei que eu fiz aqui uma besteirinha, só uma besteirinha mesmo. Quem viu nos meus vídeos passados, eu fiz a review do pacote da Rimiko Toga e também do pacote Tomura Shigaraki. E agora eu vou fazer a review do pacote Dab, ou Debi né, eu vou comprar ele aqui pra mostrar pra vocês. Só que, eu fiz uns cálculos muito loucos na minha cabeça que eu pensei que ia dar certo. Eu comprei separado a Rimiko e depois eu comprei separado Tomura, só que somando os dois, já dá 2.000 V-Bucks. E o pacotão tá saindo por 3.800 V-Bucks. Cara, eu não sei o que aconteceu, mas na minha cabeça fez muito sentido eu comprar esse pacote. Aí eu faço esse daqui também em vídeo, aí depois eu compro o pacotão, que daí ele vai tá com desconto né. Só que eu fui ver que o desconto não bate, não dá certo. Então eu vou comprar aqui o pacote pra gente fazer o review da última skin que falta, que é o pacote Dab, ou Debi né. Vocês me corrijam se eu estiver falando errado. Então vamos lá, vou comprar aqui o pacote novamente e sim, eu usei meus tickets de reembolso. Comprei nesse exato momento. Aí ó, comprei, tá aí. E eu nunca usei meus tickets de reembolso, pelo menos eu não lembro de ter usado o ticket de reembolso. Eu não sou de usar isso, eu sempre sei o que eu tô comprando. Só que nesse caso, ainda bem que teve o ticket né, pra me salvar meus V-Bucks. E bom galera, tá aqui a skin Dab. Acabe com todo mundo que acha que merece o título de herói. Parte do conjunto Mahiracademia. Olha só, tem aqui a skinzinha muito top. O que vocês acharam da roupa dele? O que vocês acharam em geral da skin? Fala pra mim, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Fala pra mim. Eu já vou aqui equipar ele. E de mochila temos a isqueiro de chama azul. Queime tudo. Parte do conjunto Mahiracademia também, ok. Deixa eu mostrar pra vocês com mais um aqui. Olha só o isqueiro. Isqueiro aqui do fogo azul. Caraca, que da hora hein. Top, já tá equipado. E agora a gente vai ver a picareta. Foices de chama azul. Picaretas duplas, acenda sua individualidade. E também temos um emote, será? Ah, não. É só o pacote mesmo. Então já tá equipado, tudo bonitinho. Vamos voltar ali agora pra mostrar pra vocês. É galera, basicamente eu ia acabar pagando 6 mil V-Bucks ali no pacote. Então não ia valer muita pena. Então como eu peguei o pacotão, compro o pacotão. Super recomendo, tá? Não faz o que eu fiz. Na minha cabeça fez sentido por algum motivo. E como eu já falei pra vocês, os vídeos anteriores tem aí a review completa da Rimiko. E tem também a review completa do Tomura Shigaraki. Então passa aí na aba vídeos do canal. Eu tô postando vídeos de madrugada. Esses vídeos não vou notificar. A maior parte da galera está dormindo nesse certo momento. Eu quero saber quando você tá achando esse vídeo. Comenta aí se você tá achando de madrugada, de manhã, de noite, de tarde. Fala pra mim. E o que muda desses pacotes é que aqui vem um emote. Aqui também vem um outro emote, né? Um gesto. E aqui não vem um gesto. Aqui no caso é só a skin, a mochila e a picareta. Então já tá equipado, beleza? Já tá aqui no meu vestiário. E agora vocês estão conseguindo ver um pouquinho melhor a skin. Porque agora eu não estou com a câmera em cima da skin. Então vocês conseguem ver agora ela com mais detalhes. Olha que legal. E ela não tem mais estilos. É só esse estilo aqui. Não tem mais, beleza? E a mochila dele também só tem um estilo. Como vocês podem ver. E agora vocês conseguem ver um pouquinho melhor. Tá vendo aí? Top demais. E a picareta é só picaretas duplas. Pelo que eu tô vendo aqui. Não tem como você trocar pra uma picareta única, né? De mão única. Porque tem picaretas onde você consegue usar uma picareta dupla. E usar uma picareta normal. Você escolhe. E essa daqui não. Essa daqui é só picareta dupla mesmo. Pelo que eu tô vendo aqui. E não tem como editar os estilos. E bom, galera. Já tá equipado aqui. Se você for comprar qualquer item que seja. Não esqueça. Código Gabriel Jeff na loja. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando. Amo vocês. Vocês são top. E é isso, galera. Vocês me ajudam pra caramba. Pra tá continuando a trazer esses vídeos aí. Muito top pra vocês de alta qualidade. E eu já falei isso nos vídeos anteriores. Mas eu vou falar nesse aqui. Gente, não tem estilo de Lego. Tá? Ainda. Por enquanto. No momento que eu tô gravando esse vídeo. Não tem estilo de Lego. Como vocês podem ver aí, ó. Tá? A skin default. Não tem nada. Não tem nenhum estilo de Lego. Tanto que se eu for vir aqui na loja. Vocês vão ver que tudo tá de Lego. Tá vendo aqui, ó. E é só eu chegar aqui. No pacote do My Hero Academia. Que não tem. Tá vendo? Mas pode vir em breve. Então eu tô ansioso. Quero muito testar. Eu quero ver como que vai ficar. As skins de Lego do My Hero Academia. Vai ficar muito legal. Então já que não tem no modo de Lego. Vamos então aqui para o nosso Battle Royale. Mas não. A gente vai testar no Battle Royale. Lá no nosso mapinha. Que eu criei pra gente testar skins e itens. Que se chama Locker Tester. Que é esse daqui que tá aparecendo pra vocês na tela. Nesse certo momento. O código dele é aquele ali que tá aparecendo. E se você clicar aqui no coraçãozinho. Você vai favoritar o mapa. E ele vai entrar na sua lista de favoritos. Então sempre quando você quiser testar skins e itens. Você já vai ter o mapa salvo nos seus favoritos. E pra achar com mais facilidade. Eu só vim aqui na lupa. E pesquisar por Gabriel GF. Que daí você vai encontrar os meus mapas criados. No meu caso eu só tenho um mapa criado. Mas relaxa. Que mais pra frente. Eu vou soltar o mapa de parkour. Que vai ser muito legal. Galera. Acabei de entrar aqui na partida. E olha só a skinzinha pessoal. O que que vocês acharam galera. E sim. São picaretas duplas. Como vocês podem ver aqui. Não é picareta de mão única. E eu vou mostrar pra vocês aqui a mochila com mais detalhes. Um pouco mais perto pra vocês verem. Olha só a mochilinha dele. Que bonitinha. Muito bem feita. Os detalhes do fogo. Ficou muito legal. Sério. Os traçadinhos ali dos detalhes. Ficou muito bonito. Agora a gente vai testar sem a mochila. Pra gente ver se vai ficar clean. Olha só pessoal. Acabei de chegar aqui. E a skin tá mais clean. Agora é sem a mochila nas costas. Sem o acessório pras costas né. E fica desse jeito. Muito mais clean pra você tá jogando. Olha isso. Fica muito legal. E olha só a roupa dele balançando ali. Olha que legal. Gostei da física. Muito top. E eu quero que vocês me falem. Vocês gostaram da física? Vocês gostaram da skin? Vocês estão gostando? Quais são suas primeiras impressões aí? Vocês estão curtindo? Eu achei legal a movimentação ali da roupa. Gostei bastante. E bora lá pessoal. Agora a gente vai testar a skin andando. Correndo. Escalando. E agora deslizando. Da hora deslizando de novo. Agora pulando. E agora saltando por objetos. Ó. Caraca. E agachado ele fica desse jeito. E andando agachado fica assim. Olha só. Agora a gente vai ouvir o som da picareta. Que som doido. Tá sendo umas partículas muito bonitas. Olha isso. Que bonita essa picareta. O que vocês acharam pessoal? Vamos testar agora quebrando a pedra. Gostei do efeito. Agora testando aqui com a árvore. Que efeito da hora. O que vocês estão achando? Agora quebrando o metal. Que bonita essa picareta cara. Tem uns efeitos muito bonitos. Vamos testar a skin de noite. Para ver como que fica. Vamos testar aqui ó. Olha só. Ele fica desse jeito aqui de noite. Por se tratar de uma skin de anime né. Sempre tem essas colorizações. Eu não sei se assim se fala. Essa textura um pouco mais clara né. E de noite fica desse jeito. Mas cara que bonito. Oh eu curti demais essa picareta galera. Olha o efeito da picareta de noite. Que bonito. Muito bem feito. Agora a gente vai testar as armas. Para ver se fica clean. Deixa eu ver. Peguei essa outra. Vou pegar essa outra. E essa outra aqui também. E mirando fica desse jeito. Que vocês estão vendo. Agora com a outra arma. Com a outra arma. E também com a outra arma. Agachado fica desse jeito. Com a outra arma. Com a outra. E com a outra. Agora mirando nos alvos. Fica desse jeito que vocês estão vendo. Agachado fica desse jeito aqui também. Olha só. E galera. Eu vou falar para vocês. Essa skin está bem clean. Na hora de mirar aqui ó. Muito bonitinho. Eu pensei que o cabelo ia atrapalhar muito. Mas não. Atrapalha não. Agora eu vou testar esse emote novo né. Que veio lá no pacote. Que foi o controle desintegrador. No caso. Não é dessa skin. Mas é do pacotão em si. Vamos testar. Olha só. Caraca véi. Que da hora. Agora vamos testar. O glider. Ele não tem glider. Mas só para a gente ter uma noçãozinha. Vamos ver como que fica. Olha só. Caraca véi. Que da hora. Olha a roupa dele gente. Mano. A roupa dele fica muito legal. Haha. Que bonito. E eu vou falar para vocês galera. A skin está aprovada. Eu gostei bastante. Em gameplay. Eu me surpreendi. Eu gostei para caramba. Ela está bem clean. E eu curti para caramba. Essa picareta. Eu não sou muito fã. De picaretas duplas. Mas essa aqui está muito bonita. O que vocês acharam? E galera. Eu quero muito que vocês comentem. O que vocês acharam. Por completo da skin. A skin. Mochila. E também a picareta. Qual foi o que você mais curtiu? Vocês acharam legal a picareta? Cara. Eu curti para caramba. A skin está muito clean. Está muito da hora. E se vocês forem comprar. Qualquer item que seja. Não esqueça. Código Gabriel Jeff. Na loja. Que Deus abençoe todo mundo que está me apoiando. Me ajuda para caramba. O apoio de vocês. Para estar trazendo esses vídeos de alta qualidade. Mostrando skins e tudo mais aqui do canal. E na hora de você testar as suas skins. Vem aqui na lupa. E pesquisa aqui por Gabriel Jeff. Você vai encontrar os meus mapas criados. E vem aqui nele. E clica no coraçãozinho para você favoritar. Para sempre quando você for testar as suas skins e itens. Você já vai ter esse mapa na sua lista de favoritos. Para você usar a hora que você quiser. E o código é aquele que está ali aparecendo na tela. Beleza? E se você perder algum vídeo dessas skins. É só você passar na aba vídeos do canal. Que eu postei review da Emiko. Do Tomura. E agora eu postei esse do Dab. Ou Debi né. Por favor me corrija se eu estiver falando errado aí nos comentários. E é isso pessoal. Deixa o like nesse vídeo. E vai maratulando os vídeos dos meus canais. Estou aparecendo aqui na tela nesse certo momento. Se inscreve nos canais. Ativa o sininho. E vai maratulando os vídeos. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu.